Fala galera, aqui é o Balto e saiu a atualização de Lash Day 1.10.2, tá? E galera, saiu um estranho interessante aqui que a gente ainda tem que ver como que funciona, tá? Primeiro aqui você já vê uma palavra base do clã, você já fica até assustado, mas calma aqui, vamos ter que saber como que é isso, né? Aqui tá falando galera que vamos ter um subsolo, tá? Mais uma casa mata abandonada foi descoberta no setor 7, né? Então resumindo isso aqui, vai ter um novo bunker lá no setor 7, tá? E a galera do clã vai poder se reunir lá, tá? Então você que montou o clã em Lash Day e tá querendo local pra encontrar com eles, agora a gente não vai poder conversar só pela antena não. A gente vai poder se encontrar lá no setor 7, tá? Num novo subsolo que a gente vai tá indo lá pra conferir. E aqui galera, pra quem não tem moto, isso aqui é uma excelente notícia, tá? Aumentaram as chances, galera, de vir peças de moto na fazenda, no bunker, lá nas caixas amarela e vermelha e também no disquete, tá? E vamos ter peças de moto lá nas caixas de ajuda, eu não sei se na caixa de ajuda vai vir o tanque, tá? Mas lá vem peças de moto também e a noite que já tinha peças de moto aumentaram muito as chances, tá? Então galera, agora quem não tem a moto é a hora de correr atrás e também, mas não é aquilo, de pá pá, abrir uma vez e vai vir, não. Aumentaram as chances, né? Então vamos correr atrás e vamos aqui ver como tá isso. Galera, esse de novo no Lash Day, se inscreve no canal e já vai deixando aquele like aí e já vai deixando os comentários que vocês acharam da atualização. Eu não sei ainda porque eu conferi agora com vocês. Galera, uma coisa ruim que acontece nos eventos temáticos daqui, enfim, quando acaba, como foi Halloween, que todos os itens do Halloween sumiram, tá? Só sobrou isso daqui, sumiu lá chapéu, sombreiro, sumiu aquela máscara, sumiu tudo, né, que a gente custou pra conseguir isso aí, é muito triste. Eu já imaginava que isso acontecesse porque acontecia antes, mas eu tinha um pouquinho de esperança de ficar, então isso foi triste. Galera, eu não sei se lá vai ter zumbi, então eu já tô indo preparado, tá? Então, partiu, setor 7 lá pra ver o que tem de novo naquele lugar. E chegamos aqui, galera, vamos ver aqui, né, quem não liberou aqui ainda, galera, tem que liberar, hein, esse computadorzinho aqui. Não sei se esse diminuiu, mas as peças aqui tá bem fáceis, né, como antigamente que era difícil de conseguir, né, você consegue liberar de boa, né? E aqui tem a nossa roupinha, né, então minha roupa aqui já vai tudo pro Beleléu. Eu não sei se esse que eu trouxe aqui foi tudo pro Beleléu, então, sei lá, acho que não vai ter zumbi, né? Ainda que a gente já pode ver que tem a porta pro banque, olha isso, velho, novo elevador aqui, não tem um computador pra ativar aqui nem nada, de boa. Vamos ver se eu consigo ir com a roupa aqui, ó. Ah, aqui, ó, com a aqui já não dá, ó. Aí já vai abrir pro lado de cá, né? As missões aqui devem ser as mesmas. Então vamos descer aqui, galera, essa roupa aqui é muito top, mas eu não preciso que acessar a minha mochila, velho. Eu vou aumentar, a mochila deu até tremida ali, ó. Você viu, deu um trem assim quando eu apertei, velho. Vamos ver esse trem, novo local no banque do setor 7, cacetada, hein? E chegamos aqui, ó, já tem que ter um barulho diferente, ó. Ó, aqui a gente pode ver que tá tudo quebrado aqui. Aqui não tem nada, né, uma salinha sem nada. Vamos ver pro lado de cá, que também tem uma salinha toda quebrada, né, sem nada, de boa. Vamos ver pro lado de cá. Olha, galera, o negócio da broca, o negócio já tá aqui, velho, que louqueira. Oh, que top, hein? Mas, tipo, e essa gasolina, da onde que é? Porque os itens que eu trouxe no meu inventário, eu não posso mexer, não dá pra me mexer. Então, a gasolina não vem lá da minha base, né? Vamos ver mais o que tem por aqui. Ó, isso tem um barulhinho de rádio. Ó, ó, a musiquinha que tava na Q-Trailer lá, velho. Que tudo quebrado aqui. E aqui tá o foguinho. E aqui tá o trem, né? Ó, o trem é muito top, hein? Topzera o trem, hein? Do louqueira, louqueira. Opa, opa! Ó, deu uma travada, hein? Ó, 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 ó. O que que acontece aqui, galera? Aqui vai ser que já é uma área multiplayer, tá? Então a gente vai poder encontrar com os membros de clã. Então ele deu um lag no servidor. Geralmente jogo que tá com ping muito alto, dá esse lag no servidor, hein? E aqui tá o trem é bitela, hein? Trem é bitelinha, hein? E vamos ver que não tem mais pra lá de cá. E tem a musiquinha. E aqui não tem pra nada, galera. Olha isso, velho. Aqui eu dou um negocinho de novo. Vamos continuar olhando pro outro lado aqui, ó. Aqui que aparece. Aqui é aquela plaquinha que apareceu no vídeo. E... Galera, é meio triste dizer, mas não tem nada aqui, velho. Eu posso estar errado, mas aqui não tem nada, é sério. Eles fizeram uma estação de trem no momento que a gente não pode fazer nada, velho. Que sacanagem, velho. Então o que que acontece que eu entendi aqui, galera? Eles abriram esse local para a galera do clã poder conversar. Então, ou seja, aqui é fiel, ela tá lançando aquela famosa atualização aos pedaços. Porque colocou a estação de trem que a gente não pode fazer nada, velho. Aqui não tem nada da gasolina, não tem nada pra ir. Aqui é aquele elevador que a gente viu, galera. Também não tá aqui. Ele seria mais ou menos pra esse lado de cá. Então, na teoria, eu acredito que futuro pra frente, isso daqui vai poder abrir novos locais aqui, né? Só que não tem nada pra gente fazer aqui, velho. Sério, não tem nada pra gente fazer aqui, velho. Eu vi... Aqui é top, assim, quando eu vi a imagem. Mas realmente não tem nada pra você fazer aqui. É, se for exato... Pelo que eu tô vendo, é só isso, tá? Se for só isso, vai ser muito decepcionante. A gente esperar uma atualização top, uma coisa boa, né? As últimas atualizações não foi isso tudo. E se a gente for vir aqui só pra falar com os caras do clã, não vai ter graça, velho. O que que a gente vai fazer aqui? Isso aqui vai ser um local que, se for só isso, é um local que a galera vai entrar com a vez e não vai entrar nunca mais, velho. Se eu ficar só pra conversar aqui, eu posso ter errado, tá? Me desculpa se eu tiver errado, mas... Eu vou verificar, vou investigar isso aqui pra ver se tem alguma outra função. Mas aqui não dá pra gente consertar. Então, parece que eles colocaram um... Um tratorzinho ali que a gente não pode usar. Então, galera, pelo que eu vi aqui no Facebook do Last Day, é isso, tá? Aqui, por enquanto, eles adicionaram só isso daqui. E tá falando que... Um... 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 Um novo potencial desse local vai ser descoberto, né? Quem desce agora é a gente se reunir para se preparar para alguma coisa no futuro, né? Então é isso. Eles soltaram esse local aqui, né? Provavelmente vai testar aí o famoso teste de servidor deles, pra ver como que se suporta. E depois vai ter alguma função que a gente vai conseguir abrir um subterrâneo, né? Então, galera, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se for novo. Eu sou o Balto e te vejo no próximo.